Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje, iniciando esse dia maravilhoso, para quem não me conhece, sou Wagner Dourinho, terapeuta espiritual, um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio também. E hoje com o tema A Lei de Causa e Efeito. Esse tema vem pegando muito com a gente aí, né? E iniciar bem esse programa hoje, vamos fazer uma oração dos sete raios hoje, né? Deixa eu colocar o óculos, como sempre, né? Oração dos sete raios. Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que se surge, pelo amor e proteção e prosperidade, para uma nova era que começa. Agradeço meu Pai por existir. Agradeço por viver. Agradeço infinitamente pela vida e pelas alegrias. Agradeço pelas lições aprendidas nas dificuldades criadas por mim. Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios. Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul. Mestre Emorai, consagre esse dia. Que Arcanjo Jofiel abra nossos caminhos, em suas misericórdias imensas de sabedoria. Mestre Lantro, consagre esse dia. Que Arcanjo Sabuel abra nossos caminhos, nos proteja na chama rosa. Nossa amada Mestra Rovena, com seu infinito amor, consagre esse dia. Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos, nos proteja na chama branca de limpeza e purificação de nossa alma. Mestre Serapis Baby, consagre esse dia. Que Arcanjo Rafael, e nossa querida amada Mãe Maria, abra nossos caminhos, nos proteja na chama verde de cura e amor. Mestre Hilarion, consagre esse dia. Que Arcanjo Uriel abra nossos caminhos, com sua benevolência, e nos proteja com a chama rubi dourada, divina, da divindade e amor. Mestre Anada, consagre esse dia. Que Arcanjo Jadical Jadquiel, e Sanger Man, Mestre da Nova Era, chama Violeta, nos conduz à libertação interna. Que Mãe Conin, nos abençoa com a misericórdia, e o perdão sublime, em todo o nosso ser. Mestre Sanger Man, consagre esse dia. Eu sou o que sou, e eu sou. Que a chama trina brilhe em seu interior, que a luz dos sete raios, proteja todos vocês, agora e para sempre, em todas as existências. Em nome de Deus, em nome da legião, de todos os mestres, acessos, acessos, agradeço e digo, que Deus abençoe vocês, e todos os mestres. E, falando para, passando para vocês, que, eu ando muito feliz, de estar todo dia aqui junto com vocês, nessas manhã maravilhosas, tem, me trazido uma nova vida, tem me trazido, novas, novas pessoas, me chamando pelo WhatsApp, novas pessoas, me conhecendo, novas pessoas, vindo nesse horário maravilhoso, aqui na TV Galáctica, essa TV, que ela fala da expansão da consciência, fala de ufologia, espiritualidade, também com esses apresentadores maravilhosos, né, Doriana Tamburini, Vilma Amazone, Celso Zimel, Michele Gil, Karim Rodrigues, Juliana, Wagner Dorin, que sou eu, Cris De Pascoal, e muitos outros, que, nesse momento, assim, isso vem, assim, né, não anotei nada, simplesmente, eu quero agradecer a todos os apresentadores da TV Galáctica, porque eles vão trazendo conteúdos, o Ariel, vem trazendo os conteúdos, todos para, melhorar a vida de vocês, expandir a consciência de vocês, e todos os dias, de terça, a quinta, está tendo programas, a gente está tentando, porque é eu e a Karen, então, a gente está tentando ver o que a gente consegue fazer, e a gente não está conseguindo ainda fazer todos os dias, que nem o programa do Dorin, às sete da manhã, vai ser todos os dias, sábado e domingo, quando tiver algum imprevisto, alguma coisa, mas, sempre vai ter o programa aí, para vocês, com um tema novo, inclusive, vocês podem mandar no e-mail do Wagner Dorin, é Wagner Dorin, Wagner com W, Dorin com M, não com N, Dorin, é D-O-R-I-M de Maria, tá? Dorin, arroba gmail.com, vocês podem mandar o tema, e hoje, como eu disse, é o dia da, é o dia da pergunta, né, que vocês vão poder fazer a pergunta, eu vou até aqui, abrir o Facebook aqui, escolher cinco pessoas, para estar fazendo, as perguntas hoje, hoje é um dia maravilhoso, um dia gostoso, Carolina Vital, bom dia, Aisha Ganza, bom dia, Jones Oliveira, bom dia, Laís Melo, bom dia, Lorita, Lorita Bolf, bom dia, bom dia a todos vocês, que estão assistindo, esse programa maravilhoso, essa energia maravilhosa, que está acontecendo agora, esse dia, que se inicia com esse sol, que vocês todos estão vendo agora, esse dia maravilhoso, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, de estar aqui junto de vocês, então eu fiz um, mais ou menos um texto aqui, para a gente ir seguindo, que seja um, seguindo o programa, seguindo o roteiro, mas na verdade, o Dorinho faz o roteiro, daqui a pouco ele se atrapalha, a equipe, que monta para mim o roteiro, ele fica até bravo comigo, fala, mas Dorinho, você não segue aquilo que a gente pede, não segue, fala, pessoal, o que eu vou fazer, se hoje, eu decidi abrir os braços, e agradecer ao sol, falar, bom dia sol, olhando para o sol, e falando, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa, que eu quero vencer, eu quero toda a prosperidade, quero todo o amor, quero toda a energia, olhando para o espelho, e falando, eu sou lindo, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, porque é o que vocês, devem fazer toda manhã, olhar para o espelho, agradecer, e falar, como eu sou linda, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu sou vitorioso, porque tudo que você joga para frente, você joga no universo, ele vai retornar para você, que é a lei de causa e efeito, então você está jogando, olhando para você mesmo, e decretando aquilo que você quer, você, por exemplo, vai para uma academia e fala, eu vou perder 10 quilos, eu vou perder 15 quilos, não, eu vou eliminar 10 quilos, porque se elimina, não volta para você, então é a lei, a causa e efeito, terminou o casamento, você fala, meu ex-marido, não, o pai dos meus filhos, o companheiro, a companheira, a mãe dos meus filhos, terminou o namorado, o meu ex-namorado, meu, tudo que você fala, meu, é seu, então você está trazendo aquilo para vocês, meu, 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 não pode ser assim, gente, a gente tem que mudar as coisas, mudar essa frequência, e começar a jogar no universo, realmente aquilo que vocês sentem, que vocês merecem, vocês têm que jogar no universo, aquilo que vocês querem, que volte para você, então vamos lá, vou seguir aqui, tá, a nossa vida, é uma sucessão de constantes, acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações, aparentemente, inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, sentimos-nos como uma vítima, diante de carrascos e carrascas, implacáveis, impotentes, diante de um destino cruel e irracional, no universo, tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações, que desencadeiam reação, de igual intensidade, Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja do seu desígnio, desígnio, isso mesmo, não existe ocorrências do lado, ou sem uma causa justa, cada evento ocorre de forma natural, e planejada, e lógica, isso acontece com a gente, mas tudo Deus está sabendo, nada acontece sem Deus estar sabendo, mesmo que você comece e faça uma, vamos dizer, eu falo, eu quero aquela mulher na minha vida, eu quero aquele homem na minha vida, você vai lá e faz uma magia, para trazer aquela pessoa para você, você vai lá e faz aquela magia, trazer aquela pessoa para você, automaticamente, gente, você está abrindo a lei da causa e efeito, porque você está fazendo uma magia para a pessoa vir para você, então, aquele homem, aquela mulher, ele vai ficar tão grudado em você, que você não vai ter tempo de respirar, automaticamente, aquela pessoa, ela vai ficar tão chata, que você não conhecia o outro lado, existe uma coisa que é namorar, existe uma coisa que é morar junto, e existe uma coisa que é casar, então, a gente começa a conhecer, quando você começa a dividir as escovas de dente, quando você começa a dividir, você está acostumado com a cama imensa, e de repente, você traz uma pessoa, que não era para estar do seu lado, não era para estar do seu lado, com as escovas de dente, e essa pessoa começa a ser uma pessoa, que começa a ser chata, começa a ser tudo, e você impediu ela de seguir o caminho dela, e você se sabotou, de você seguir o seu caminho para frente, e conhecer a pessoa certa, aquela pessoa que vai ser sua companheira, seu companheiro, e você acha que fazendo isso, não estou falando de gordura, eu estou dando exemplos, que acontecem, as pessoas acham que fazendo isso, você está trazendo a pessoa para você, então, você está feliz, eu estou com a pessoa que eu amo, eu consegui trazer, ficar feliz, tudo, só que depois, você pode ter tirado a pessoa, de uma família, onde ele é pai de família, onde ele tem vários filhos, onde ele tem uma esposa, que estava no caminho dele, onde tem o marido, que tinha o caminho dele, tudo traçado, e você atrapalhou o livre-arbítrio, lógico que ninguém muda o livre-arbítrio de ninguém, chega uma hora, que aquela pessoa também descobre, que o marido se afastou, então, é a hora, que ela procura pessoas, para desfazer a amarração, ela percebe que, nossa, vamos dizer que ela vai me procurar, eu vou jogar, com a mesa cósmica cigana, eu vou fazer a mesa cósmica cigana, com o relógio, eu vou jogar o baralho, baralho de cigano, baralho dos orixás, baralho de mago, baralho dos guardiões, baralho do, bom, seja qual for o baralho, até da paninha, e vou descobrir que tem uma amarração, lógico, eu automaticamente, vou lá desfazer essa amarração, eu vou desfazer essa amarração, porque, primeiro pergunto, no jogo, se é divino, se é da vontade de Deus, e se eu tenho autorização, para poder desfazer aquela magia, para poder desfazer aquela amarração, por quê? se não for divino, eu também estou causando uma lei de causa e a reação, então, eu estou fazendo uma coisa que não é divino, não é da vontade de Deus, desmanchando a amarração que foi feita, desmanchando aquela magia que foi feita, então, automaticamente, eu estou criando um karma para mim, mas se for da vontade de Deus, autorização de Deus, autorização da fraternidade branca, autorização de todos os mestres, dos meus guardiões, de todos os meus orixás, tronados e coroados, de todos, porque eu pergunto também na mesa dos acturianos, é divino? O Ocupêndulo lá pergunta, é divino desfazer essa magia? É divino desfazer essa amarração? Sim, mesmo que seja voodoo, tem muita, tem gente que trabalha com voodoo, eu também desfaço voodoo, então, eu, tudo eu pergunto, porque é a lei de causa e a reação, não sei o que pode vir para mim, bom, vamos seguir lá, né? Vamos lá, aqui, Rosimeire, bom dia, João Martins, bom dia, Hassan, bom dia, Vânia, Kevin, bom dia, Edith, Espínola, bom dia, vamos compartilhar, pessoal, vamos ajudar a TV Galáctica, vamos ajudar o Wagner Dorinho, bom, vamos lá, todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossa vida, seja esses eventos bons ou aparentemente terríveis, nesse contexto, não existe vítimas, o que aparentemente não tem explicação, é porque nos falta alcance para a compreensão real da origem de cada acontecimento, se buscarmos mesmo em nossa própria atitude, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas, porém, casos, não é, encontremos à primeira vista, isso não significa que ela não existe, pois não existe efeito sem causa, muitas vezes a causa dos mares que nos acometem, podem encontrar-se num passado distante, existências anteriores, monetariamente, inacessíveis pelo véu do esquecimento, realmente, realmente, pessoal, algumas coisas acontecem na nossa vida, que são coisas que vêm de vidas passadas, energias que estão ali, a gente fala o registro arcástico, a gente fala energias de outras vidas, por exemplo, eu sei na minha vida passada, que eu fui um druida, sei que fui cigano várias vezes, sei que já fui mago, já fui bruxo, eu me vi também na época dos vikings, eu me vi em alguns outros planetas, nem tudo, se a gente for falar todos que eu já vivi, nossa senhora, porque são muitas vidas que você vai se recordando, e muitas coisas que você vai passando, muitas vezes o seu marido, pois ele foi sua esposa na outra vida, muitas vezes a sua mãe, você foi a irmã dela, foi a mãe dela, ou nunca viu na vida, seu filho pode ter sido seu marido, então, são coisas que eu não gosto de mexer muito no passado, não gosto de mexer no passado, mas algumas pessoas no meio de 100 tem mais ou menos 20% que você precisa estar trabalhando, vendo o que está acontecendo, vendo o que realmente está acontecendo, entendeu? Toda a nossa ação são submetidas às leis de Deus, não há nenhuma nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça que não possa ser uma violação dessas leis, se sofremos as consequências dessas violações, não devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artifícios de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura, pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade e por mais e pode acima de tudo conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada segundo suas obras, diante das atribulações e das inúmeras atividades que desempenhamos diariamente, nem sempre damos importância para os assuntos relacionados à religião, a maioria de nós somente demonstra algum interesse nesses assuntos, diante das grandes tragédias da vida ou nos momentos de dor e sofrimento, nesse momento de muitas vezes, muitas vezes. Então, tudo isso acontece, entendeu? Quantas vezes nós percebemos que precisamos procurar a Deus, esse Deus dentro de nós mesmo, não importa se você vai no budismo, não importa se você vai na Umbanda, se você vai no na igreja católica, na igreja evangélica, nas igrejas que você gosta, na religião que você gosta, que você tem a etnia que você tenha hoje. Então, muitas vezes nos deparamos e desculpa se eu não falei alguma das religiões ou das igrejas, porque são muitas, eu respeito a todos, todas as etnias, todas as igrejas, todas as religiões. Deparamos com algumas perguntas aparentemente sem resposta. Deus existe? O que é Deus? Antes de nascer eu já existia? Qual é a finalidade de minha vida nesse mundo? O que acontecerá comigo depois da morte? Por que sofro? E por que algumas pessoas sofrem mais que as outras? Por que alguns nascem evidentes em desvantagem na vida? Pobre, doente, deficiente, enquanto outros nascem em berço de ouro, inteligentes e abundantes em saúde? Por que uns morrem na infância, outros na juventude? Alguns vivem mais de cem anos e outros nem conseguem nascer. Por que alguns que aparentemente são maus sofrem menos que os outros que são bons? Então, é assim, que o mal pode ter feito uma criança inocente sofrer as dores de uma doença incurável à beira da morte? Se Deus existe realmente, será que ela, que ele e os seus protegidos deste ou do nascimento pela vida ou fora? Então, como compreender tamanha diferença entre pessoas e destino tão diariamente? O amor e o fruto respeito da admiração. Como podemos amar? Então, podemos amar, pessoal, uns aos outros. Muitas coisas que acontecem é a nossa lei de ação e reação. Você não sabe o que você passou, você não sabe o que aconteceu na outra vida. Você não sabe o que você vem trazendo de outras vidas. Então, essa causa de lei e reação, que é a lei de causa, efeito e reação, ela vem também de você, de outras vidas. Então, muitas vezes você está passando por aquilo porque, de repente, você está recuperando. Eu mesmo, eu vim nessa vida para me ajudar e ajudar as pessoas. Lógico, estudando bastante, vendo, como que eu posso poder estar ajudando, que nem foi mandado eu fazer todos os dias às sete da manhã. Então, tem essas perguntas que estão na cabeça da gente. E essas perguntas, gente, são perguntas que nós mesmos podemos nos responder. Por que eu estou passando por isso? Gente, você está passando por isso, mas é um aprendizado. tudo que nós passamos hoje é um futuro maravilhoso que vocês vão ter. Hoje, eu me sinto muito feliz, eu nasci com uma epilepsia, passei pelo cardecismo, que eu falei, ah, nunca vou entrar no cardéque, e fui curado dentro do cardecismo por um médico espiritual. eu tive dois infartes, passei pela magia do fogo, e com a mesa dos actorianos da Karen Rodrigues, estou aqui, sabe? Então, eu nunca desisti, e nunca você deve desistir de nada, porque a vida é tão maravilhosa a partir da hora que você acorda, a partir da hora que você levanta. está aqui a Rose Meire, as pessoas que sofrem desde criança é responsável por seus sofrimentos? A pessoa que sofre desde criança, veja bem, ela, muitas pessoas, eu vejo relatos de várias pessoas que eu atendo, em palestras que dou, que já foram moradores de rua, já foram crianças, órfãs, que hoje são advogados, são médicos, porque nunca desistiu dos seus sonhos. Então, essa lei de causa e efeito, ela vem também pegando da família, mas só que ela pode mudar a vida dela, você pode mudar a sua vida, como? Olhando para frente, falando o que eu falei, olhando para o sol e falando eu me amo, eu me adoro, eu sou a pessoa mais maravilhosa, eu mereço ter uma pessoa com muita luz, com muita paz na minha vida. Então, você pode mudar a sua vida, você pode fazer essa lei de causa e efeito mudar. Hoje, meu emprego é maravilhoso, meu trabalho é maravilhoso, minha vida é maravilhosa. Então, tudo depende de você. É a lei de causa e e efeito. se você jogar energias positivas, você vai receber energias positivas. E outra coisa, aquela pessoa que vem fazer fofoquinha para você, falando mal de fulano, falando mal de ciclano, aquela pessoa que fala mal da pessoa, fala mal de você também. Então, é a lei de causa e reação. Você, quando a pessoa vem falar de outra pessoa, fala, não dá tempo agora, peraí que eu estou atrasado para o trabalho, estou atrasado para o gente não dê conversinhas, entendeu? E procure mais se policiar de estar falando das pessoas e estar pensando, até no pensamento. Tudo que você pensa no seu inconsciente também é a lei de causa e de efeito. Então, vamos mudar o pensamento. A magia mais forte que tem é no seu inconsciente. entendeu? Então, hoje, gente, eu vou abrir aqui a mesa cósmica cigana para fazer, vou escolher cinco pessoas para fazer a pergunta e quem não conseguir fazer a pergunta nesse programa, toda sexta-feira você vai mandar no e-mail Wagner Dorin com W Dorin com M de Maria no final, tá? arroba de e-mail ponto com a pergunta que toda sexta-feira é o dia da pergunta, vai ter o tema, né? Vamos lá, abrindo, deixa eu pegar o pêndulo, tô com a mesa cósmica cigana aqui, para a minha proteção e para a proteção de todos os telespectadores e ouvintes do programa Wagner Dorin e da TV Galáctica, de nossos de nossos e de tudo que é nosso por direito divino, eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel, toda a falange iluminada no povo cigano, a bem amada Santa Saracali, o bem amado cigano Vladimir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupos as seccionais, confederação intergaláctica, todos os bem chamados comandantes de todas as linhagens, nossos irmãos interdimensionais, confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco, eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bolha tripla de luz e proteção, eu decreto a invisibilidade perfeita e que todo esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força da hierarquia da luz, no amor, na luz e na vitória, que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensões, ativando a poderosa ligação, ativando um campo de força piramidal em todos nós, em todos os ouvintes, protegendo vocês nesta sexta-feira e neste final de semana que está chegando e fazendo uma oração para Santa Sara, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes toda a forma de humilhação e preconceito, que tu foste amedrontada e jogada ao mar para que morrestes de sede e de fome, tu que sabes o que é medo, fome e mágoa e dor no coração, não permita que meus inimigos zombre de mim ou me maltrate, que tu seja minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte e saúde, e que abençoe a minha vida e abençoe a vida de todos vocês, amém. Está aberta a mesa cósmica cigana? Vamos lá, vamos lá, vamos escolher aqui. Rosimeire, vamos lá, gente, vamos responder, vamos jogar três cartinhas para a Rosimeire, vamos ver como é que está a energia aqui da Rosimeire. E Rosimeire, a carta da foice, muitas coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores, então nem tudo que foi cortado da sua vida é porque não era para dar certo, o emprego, o amor, as coisas que foram na infância que você não teve, foi cortado para surgir coisas melhores do seu futuro. Tudo depende daquilo que você planta, tudo que você planta você colhe, então plante boas sementes para colher boas sementes, tá? E aqui mostra também em cima o ouro e uma mulher, seja mulher, solta a mulher que tem aí dentro, o 10 mostra que você é uma guerreira. Terceira carta, confie na espiritualidade, está na hora de andar um pouco mais da natureza, viu? Ó, a criança, solta a criança interior, solta aquela criança que está dentro de você, deixe as coisas que passaram no passado, a que deu um de guerreira, deu três que você tem muita sorte na vida, deu quatro que você é muito próspera, então, comece a mudar você, tudo começa por você, não importa se fulano, ciclano, é isso, é aquilo, não vamos culpar ninguém, vamos simplesmente seguir em frente e culpar a nós mesmos, por que culpar a nós mesmos? Muitas vezes num relacionamento, você vê os defeitos do seu companheiro, da sua companheira, mas será que tudo aquilo causa e efeito? você não fala boa noite para o seu amor, começa a chamar de amorzinho, ele não vai chamar de amorzinho, não começa a falar eu te amo, não vai receber eu te amo, e começa a ser você dá amor e recebe amor, então, tudo depende muito de você, tá bom? Vamos lá para a próxima, é Samiramis Oliveira, vamos lá, três cartinhas para ela, para ver como vai ser, gente, ah, meu Deus, que dia maravilhoso, que manhã maravilhosa, eu amo cada um de vocês, porque vocês estão comigo aqui, primeira carta, Samy, Samy, ó, uma aliança, e aqui mostra, pausa, então, seguinte, uma parceria no trabalho, você dando uma segunda chance, o cinco, para de dúvidas, não tenha dúvida, o sete, acredita na sua intuição, tem que acreditar mais na sua intuição, sabe, tem que fazer uma parceria com você mesmo, tem que fazer um casamento com você mesmo, tem que unir com você mesmo, a próxima carta, aqui, aqui mostra, o acampamento cigano, o tchau, o tchau, hoje não dá para vocês verem, mas eu estou de camisa lilás, estou com o orgonite aqui, meu medalhão, que é um medalhão de cinco pontas, feita com cobre, pela Karim Rodrigues, e estou com a minha estrela de sete pontas atrás, esse ano é ano de manjar, então vamos com a estrela de sete pontas, e como um bom mago que sou, tem que ter um medalhão, tem que ter um talismã de proteção, então mostra aqui, a casa, mostra muito amor dentro de você, começa a dizer sim para você, e não para os outros, e quando for na décima vez que você começar a falar não, você fala talvez, e na onze você fala, tudo vai dar certo, aí você pode pensar, tá, quatro mostra você próspera, olha aqui, deu a raposa, a raposa mostra que você tem que ficar esperto no trabalho, você sempre seja astuta, mas a raposa também vem com outra coisa, vem com a parte xamânica, antes da raposa, gente, está aí, veio o lobo, o lobo mostra você também sendo forte, então você tem que ser muito forte no seu trabalho, nem tudo que está acontecendo é desse jeito, então vamos mudar lá, vamos lá, próxima, a Sussuave, vamos ver aí a Sussuave, a Sussuave sempre está com a gente, ó gente, eu estou com o baralho, eu estou com três baralhos, tá, três baralhos, eu estou com o baralho aqui, que é aquele baralhinho que você joga a truco, eu faço a cartomancia também, eu leio a cartomancia também, tá, então vamos lá, três cartinhas para a Sussuave, opa, vamos lá, Sussu, como que está a vida da Sussuave, Sussuave, olha, Deus está abençoando você dentro do seu trabalho, as barreiras que estão acontecendo no seu trabalho são aprendizados, são energias que vão mudar, não vejo você saindo desse trabalho agora, você passou várias coisas, mas isso foi tudo um aprendizado para você, coisas novas estão para vir, deixe o passado de lado, aceite renascer, renascer, aceite as coisas novas, porque se a gente vive do passado, a gente não dá oportunidade para o novo aparecer, tá, próxima carta, a estrela, a estrela também mostra que para que perder as noites pensando no que não vale a pena, para que ficar acordado naquilo que não vale a pena, para que chorar, devemos chorar hoje, viu pessoal, por alguém de felicidade, nunca devemos chorar por quem não merece, vejo você uma estrela que está brilhando cada vez mais, e se às vezes as pessoas começam a implicar com você, é porque se incomodam com o seu brilho, pois a estrela não vai deixar de brilhar, porque os outros não gostam de você, Regina Medeiros, bom dia, eu vou lendo aqui pessoal, Regina Medeiros, vamos lá, três cartinhas para Regina Medeiros, a primeira, a carta do amor, a carta do coração, começa a dizer sim para você, muito sim para você, comece a olhar você, comece a se cuidar, comece a se tratar, comece a olhar suas unhas e falar, nossa, minhas unhas são lindas, minha mão é linda, as minhas mãos unidas são a coisa mais forte que eu tenho, tenha amor com você e diga, eu te amo, eu amo quem? Minha vida, sempre que for abraçar uma pessoa, gente, abraço de coração para coração, mostre para ela que você é uma pessoa que você age como coração, dê uma segunda chance para você, a segunda carta, você tem a chave para a sua felicidade, você tem a chave para abrir suas portas, você tem a alegria de Deus, a carta do jardim, o jardim mostra que você hoje está muito feliz, a felicidade não importa se as pessoas não estão felizes, importa é você estar feliz, importa é você andar descalça num parque, andar descalço na areia, colocar os pés no chão nesse momento e falar como eu me amo, Mangáia, me abençoa nessa hora, faça-me um instrumento de sua vida, faça-me como você faz as árvores, me faz as minhas raízes serem fortes para segurar qualquer energia, porque você age muito com o coração, tá bom? Então você tem que ter uma raiz muito forte. Celina, paixão, bom dia, vamos lá, três cartinhas para a Celina, opa, e deixa eu contar para vocês, eu tive um baralho que ele ficou na chuva, esse baralho ficou na chuva e foi muito bom, vamos lá, Celina, primeira carta, aceita as mudanças, viagens estão aparecendo na sua vida, tá? Mas faça tudo com papel, tudo certinho, segunda carta, você começa a confiar mais na sua intuição, são as mensagens, são mensagens chegando, papelada chegando aí, eu acho que talvez uma dívida, alguma coisa que você tem aí para receber vai surgir, isso mesmo, a montanha, a montanha xangô, gente, xangô, justiça, a montanha, o vulcão está prestes a estourar, dois, está vindo a chance para você, vamos lá na próxima, sul suave já foi, Etna, Etna, espínola, vamos lá, três cartinhas para a Etna, Etchá, Otchá, cuidado, Etna, roubo de energia, está no seu trabalho, roubo de energia, o rato, e o rato está gordinho, estão roubando bastante energia, mas o dois mostra aqui o quê? Você dá uma segunda chance, não é momento de mexer nisso não, três você tem sorte, cinco, dois e três, cinco, equilíbrio, seja equilibrada, se equilibra, calma, solta o urso que tem dentro de você, o urso também mostra que tem muita inveja aí, no trabalho, viu? Muita inveja que deu, muita inveja, as nuvens, o que está acontecendo agora é passageiro, isso vai mudar, tá? Tá bom? Isso tudo no trabalho, olha, primeira cartinha aí que a gente vai estar, vou estar colocando vocês amanhã, gente, amanhã, tema novo, segunda-feira, gente, dia de benzimento, tem, não esquece, no e-mail do Wagner Dorin, mandar os nomes para benzimento, Wagner Dorin com W, Dorin com M no final, arroba de e-mail ponto com, manda o nome das pessoas, dos seus familiares, o benzimento na segunda-feira, estou avisando adiantado. Lucas, bom dia, vamos lá, Lucas, três cartinhas para o Lucas, deixa eu pegar essas cartas aqui, pessoal, caiu na chuta, ela ficou na chuva, vamos colocar três cartinhas dessa da chuva agora para o Lucas, Lucas, os pássaros, uma oportunidade está passando pela sua vida, tá? Aproveite, os pássaros nunca passam duas vezes pelo mesmo lugar, tá? Você pode achar que o pássaro é o mesmo, mas você pode ver que ele nunca posa no mesmo lugar, mesmo sendo preso dentro de uma gaiola, ele, normalmente, ele não canta no mesmo lugar, mas ele é obrigado, o pássaro não canta dentro de uma gaiola porque ele está feliz, por tristeza, de estar preso, sem ter cometido nada de errado, mas por estar preso. Âncora, comece a ancorar, focar naquilo que você quer, focar naquilo que você acredita, e acredite em Deus. Olha, está vindo uma oportunidade muito boa para você aí, Lucas. Luciano Ferreira. Bom dia, Dorinho. Vou começar a trabalhar como terapeuta de mesa quântica. Vai dar certo? Já deu certo, meu querido. Eu nem preciso jogar baralho. Essa mesa... quântica que você vai começar, você vai estar aí, mais um guerreiro de Deus, mais um guerreiro da luz. Até tossi agora, você viu? Me emocionei. A luz vence. A luz sempre está em primeiro lugar. Então, você tem tudo para vencer. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês hoje. E para encerrar, hoje, gente. Hoje é dia de Oxalá. vamos tomar o banho de boldo, né? Vamos tomar o banho de boldo. Vamos pegar três folhinhas de boldo. Vamos ferver em um litro de água. Existem algumas pessoas que gostam de colocar sete folhas. Depende do banho mais forte ou mais fraco. Eu gosto de tomar com sete folhas. Aí eu coloco dois litros d'água e tomo banho no pescoço para baixo. Inclusive, já tomei hoje. E vamos encerrar essa mesa. Eu, um ser conhecido como Wagner Dorin, fecho e selo todos os portais e todas as dimensões que foram abertas nessa mesa. E Deus abençoe nessa hora com Arcanjo Miguel e Sanger Man, colocando dentro da casa de vocês uma pirâmide de luz azul. E essa pirâmide, nesse momento, ela vai começando, entrando a energia da ponta dos seus pés, estalando um disco solar, iniciando pelo seu joelho, subindo uma luz azul, indo até a sua cintura, subindo até seus braços, até sua cabeça e pela ponta dos seus dedos vai saindo qualquer escuridão, qualquer energia que não pertence só a você, iniciando essa sexta-feira maravilhosa, esse final de semana com muita paz e amor. que Deus abençoe cada um de vocês e ilumine. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Beijo no coração, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.